Olá, a Coordenadoria Geral da Universidade realizou o primeiro encontro de serviço de informações ao cidadão das instituições públicas de ensino superior e pesquisa no Brasil. O evento contou com representantes de 35 locais do país. Eles debateram avanços e desafios a partir da implementação da LAE, a Lei de Acesso à Informação, em vigor no Brasil desde 2012. Confira. Temos várias instituições, tanto universidades estaduais quanto universidades federais, os institutos de pesquisa que têm uma mesma área de atuação. E já que a lei exige que todos os órgãos públicos tenham chamado serviço de informações ao cidadão, cumpra a Lei de Acesso à Informação, vamos reunir no mesmo espaço esses serviços, essas pessoas envolvidas mais diretamente com essa questão, para a gente identificar essas convergências e também os desafios todos que nós temos. O direito de acesso à informação pública é um direito fundamental, defendo que ele é um direito que garante outros direitos, porque se não tem informação, não tem conhecimento e sem conhecimento fica muito difícil você reivindicar qualquer coisa que seja. Não basta apenas informar, é preciso informar com precisão e com qualidade, ou seja, entendendo perfeitamente aquilo que quer o cidadão e podendo disponibilizar a informação com a amplitude que ela precisa ter e com a segurança que os dados possam demonstrar. A Unicamp sempre cuidou muito de bancos de dados, de informações institucionais importantes, mas foi apenas com a criação do SIC que isso passou a ser disponibilizado de uma forma mais sistematizada, mais cuidada, mais elaborada e mais próxima do entendimento do cidadão. Álvaro Crosta, coordenador-geral da Universidade, destacou o pioneirismo da Unicamp em disponibilizar informações ao público. O início das atividades do SIC, em 2013, facilita ainda mais o acesso. Essa articulação é feita pelo SIC, pelo Serviço de Informação ao Cidadão, mas ela é composta por toda a estrutura da universidade que compõe um sistema de, não só de guarda, mas de acesso e de disponibilização dessas informações. Então nós estamos nessa fase de transição, de explicar, de demonstrar, de dialogar com os setores internos, mostrando a necessidade de que esses prazos sejam cumpridos, a lei estabelece prazos muito estritos, e o não cumprimento dessa lei implica punições ao gestor público. Então nós estamos nesse processo de aprendizado, de diálogo, de criação dessa cultura. Representantes da área acadêmica da sociedade e do Estado abordaram desafios na aplicação da Lei de Acesso à Informação, a LAI, promulgada em 2011. Um deles é a divulgação ampla do direito a toda a sociedade. A lei brasileira é uma lei bastante feliz, bastante ambiciosa também, e isso tudo também se reflete nos grandes desafios que é implementar uma lei tão ambiciosa. Então a gente vê ainda muito espaço pra ser conquistado. Então o nosso balanço é positivo, mas porém nós temos aí um longo caminho pela frente pra que essa lei seja completamente implementada. A gente realiza o monitoramento da Lei de Acesso à Informação desde sua implementação e fazemos um monitoramento acompanhando quais estados regulamentaram a lei, como eles regulamentaram, se existem algumas medidas de promoção, se existe um orçamento adequado. E aqui estamos hoje pra comentar o relatório de dois anos da Lei de Acesso à Informação, que foi uma pesquisa feita a nível federal. A gente monitorou 51 órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, e a nossa perspectiva é de uma melhora em relação ao primeiro ano, mas a gente vê alguns desafios ainda básicos, como por exemplo, falta de protocolo obrigatório, falta de informações de transparência ativa, falta de informações sobre participação popular, e principalmente uma grande falta de respostas aos pedidos de informações, que são questões ainda simples pra gente pensar em dois anos de lei. Como a sociedade pode participar mais desse processo? Eu acho que participar mais significa primeiro conhecer a lei, então esses eventos promocionando a lei e incentivando esse debate a um primeiro passo. O segundo é utilizando a lei, exercendo seu papel de fiscalizador e exercendo um papel de controle social das políticas públicas, e exigindo que os órgãos cumpram o que é obrigatório e fazendo parte do seu direito à informação. A gente tem observado, por exemplo, que as universidades têm avançado, hoje nós temos cerca de 106 universidades e institutos federais cadastrados do nosso sistema eletrônico, o ESIC, e a gente vê que a grande parte tem implementado de fato a lei. A gente tem tido alguns problemas, principalmente na área de omissões de algumas universidades, e que a gente vem trabalhando pra sanar, pra resolver esses problemas. A autonomia universitária, por exemplo, poderia ser usada pra essa aproximação, pra implementação de fato da lei de acesso e formação dentro da universidade, desse ambiente de institutos educacionais, e também a gente acredita que com uma melhoria da gestão da informação, uma recuperação mais rápida pra promover a celeridade de acesso e formação ao cidadão. Além das conferências, o público participou de grupos de discussão sobre transparência, impactos na gestão institucional, a diferença entre ouvidoria e serviço de informação ao cidadão, e também sobre a classificação das informações. A transparência ativa, o início dela está no artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, em que ela rege as coisas mínimas que precisam estar numa página, de um órgão como informações mínimas. E a partir daí, de acordo com o que o órgão for produzindo, ele vai disponibilizando na página da sua unidade, todas as informações são consideradas públicas e que todo cidadão tem direito ao acesso. Os dados abertos, por sua vez, são dados que são disponibilizados na sua forma bruta, em que o cidadão pode reutilizar e pode cruzar dados. Então, ele não deve estar em formatos fechados, formatos pagos. Sobre transparência ativa, foi interessante porque abordamos alguns pontos sobre a melhoria das nossas páginas, sites, das instituições federais de ensino superior. Nós percebemos que carece de melhorias e, provavelmente, colocaremos como uma proposta. Percebemos também que necessitamos de dados mais abertos, ou seja, aquilo que foi transparência ativa está disponível ao cidadão. A LINE, a universidade, é trabalhada em conjunto com a ouvidoria, que também é um instrumento de gestão. Então, dessa forma, com os dados e solicitações e informações que a gente vai coletando da participação do cidadão, a gente tem conseguido melhorar o nosso sistema de transparência ativa, reduzindo o quantitativo de informações solicitadas pela transparência passiva e, ao mesmo tempo, tornando tudo aquilo que pode ser aproveitado como instrumento de gestão. Com a nova lei de acesso à informação, ela está trazendo muitos benefícios para a instituição, até a questão de como se organizar, como prestar informação ao cidadão, para que ele esteja por dentro do que acontece na administração pública. A ouvidoria nasce primeiro e, há dois anos, a lei de acesso à informação. Então, em algumas universidades, elas estão funcionando paralelamente, mas SIC, ele vem mais em grau de primeira instância, a ouvidoria de segunda instância como grau de recurso. Então, isso precisa ficar estabelecido para que as unidades funcionem de uma forma unificada. Cada instituição, ela tem a sua particularidade. E se as universidades, estou falando de universidade porque eu participo de uma, nós temos a nossa própria autonomia, acredito que se o gestor maior, que é, no caso, a autoridade máxima, o reitor, ele quer que seja junto, não tem problema nenhum de ser junto. O importante é que a gente cumpra com a lei. Então, a gente pode utilizar da autonomia e também da sua particularidade. Se o SIC vai funcionar junto com a ouvidoria, isso é uma questão bem particular. Você classifica as informações que têm acesso restrito, reservado, ou secreto. Classificar as informações é exatamente para que você tenha, de forma regulamentada, aquilo que você pode ou não fornecer, baseado na lei de acesso à informação. Como esse tema é um tema de interesse de várias áreas de conhecimento, no entanto, não existia algo associado à lei de acesso à informação, não havia nenhuma publicação concentrada que demonstrasse um pouco o histórico desse tema e os desdobramentos sociopolíticos, a gente achou que era pertinente apoiar com uma bibliografia, tanto a sociedade em geral, que não tinha conhecimento do tema, sensibilizar então a sociedade em geral, mas também ofertar um conteúdo de qualidade e orgânico para as pesquisas acadêmicas. Ampliar a compreensão do tema e associar, criar uma bibliografia em língua portuguesa, porque a discussão sobre acesso, lei de acesso e de liberdade de informação é uma discussão internacional. A certeza de um caminho para a democratização marcou os participantes do evento, que propuseram um documento conjunto chamado Carta Campinas. A carta vai apontar para isso, a necessidade e mesmo uma organização nossa no sentido de mantermos um fórum de discussão, onde a gente possa aprofundar as nossas necessidades, confraternizar as nossas conquistas. Enfim, e dizer que o FIC veio para ficar e ele vai ter um papel fundamental na democratização. Este foi o compacto do primeiro encontro de serviços de informação ao cidadão das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Brasil. Você confere toda a programação da RTV Unicamp pelo site rtv.unicamp.br. Se você quiser saber mais sobre o SIC e sobre a Coordenadoria Geral da Universidade, que é realizadora deste evento, é só acessar cgu.unicamp.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho